Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Cid, do Sebu Clepsidra e da editora Clepsidra. Estou gravando hoje este vídeo para apresentar para vocês o vigésimo volume da coleção Raridades do Conto Gótico, que traz um tema que nós já exploramos. Estou falando do livreto A Benchi de Shen, da M. L. Bivor, uma autora que nós já publicamos no volume anterior, que lançou o livreto Uma Segunda História da Noiva Morta. Aqui nós temos um tema que nós trabalhamos neste outro livreto, A Benchi ou O Poço Amaldiçoado, que é o volume 18 da nossa coleção. A gente às vezes faz esses joguinhos com duas amostras de alguns dos principais temas da literatura gótica, para mostrar como eles poderiam ser apresentados de formas diferentes. E aqui nós temos, então, uma obra que vai resgatar essa lenda irlandesa, que é um procedimento meio comum da Bivor. Ela tem outras obras nas quais a base para a narrativa tem um fundo lendário. E aqui o que ela faz é basicamente trazer uma das histórias mais tradicionais sobre Benchi. Esse castelo existe, e existe uma lenda relacionada a ele, sobre uma tal Dama Branca da Angústia, que aparece sempre que ela vai anunciar a morte de algum dos membros da família O'Neill, que é uma das famílias mais importantes, um dos clãs mais importantes ali da Irlanda. O que ela faz? Ela vai, então, escrever em um anuário. O que é um anuário? O anuário é um desses periódicos que, uma vez por ano, reúne a nata dos autores britânicos da época. E você vai, então, ter uma obra com alta sofisticação de acabamento, ilustrações, você tem muitas gravuras. Esse aqui, infelizmente, não é ilustrado. Mas vários outros contos ali são. E essa Bivor vai, então, fazer uma narrativa que mistura um pouco alguns elementos das histórias tradicionais de fantasma com essa lenda irlandesa de uma anunciadora de mortes iminentes dessa família. Ela acompanha essa família. Ninguém sabe ao certo se com algum tipo de malícia, algum tipo de crueldade, algum prazer em anunciar essas mortes, ou se ela está lamentando essas mortes. Mas as Benches, elas aparecem e elas emitem um grito, um grito muito assustador, que as pessoas, quando ouvem, já sabem que alguém ali deve morrer em breve. Então, a gente está num momento, que é 1831, para o final do clube, conforme a nossa curadoria foi avançando, nós fomos pegando, então, obras do final da década de 1820 e da década de 1830, para mostrar como que aqueles contos gósticos do começo foram se transformando conforme o romantismo foi avançando e conforme as primeiras fórmulas do góstico foram se desgastando. Então, numa época em que a gente já tinha visto a publicação do Frankenstein, do Melmoth de Wanderer, por exemplo, em que as pessoas olhavam para o romance como o espaço da primazia do romance histórico e de uma persistência do góstico quase como algo ali meio indesejado, pelo fato de o góstico já ter, séculos não, mas décadas de tradição e, portanto, já ter se transformado numa fórmula desgastada, nós temos alguns autores que, por meio desses anuários, impedem que essa tradição morra. E a Beaver é uma delas. A escrita dela mescla com alguns elementos da narrativa romântica, então, com alguns momentos ali bastante poéticos. E nós temos, então, uma amostra do que é essa literatura escrita por mulheres, tratando de temas góticos tradicionais, lendários, com uma influência do romantismo. Eu espero que vocês possam conferir esse material, para expandir aí seu repertório sobre literatura gótica curta. Esse livreto vai estar agora disponível no nosso site. Para você acessá-lo, basta entrar em seboclepsidra.com.br barra editora Clepsidra. E fiquem aí com o nosso convite para vocês conferirem não só esse, mas também os outros livros e livretes do nosso catálogo. Um grande abraço e até a próxima.